Trabalhar e orar, fielmente na Seara do Senhor. Meu anelo é orar, ocupado sempre está na Seara do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, e ser a luz do pecado libertar. Finalmente o mês de setembro chegou. Estávamos ansiosos para receber mais uma carga de A Grande Controvérsia. Todas as vezes que se aproxima a data de recebermos estes maravilhosos livros, o nosso coração se agita e a alegria toma conta do nosso ser. Porque afinal, o Espírito Santo nos diz que este livro é mais precioso do que o ouro. Nós recebemos dois caminhões de A Grande Controvérsia hoje, e foi uma grande bênção. Não só uma bênção porque recebemos mais uma carga de livros. Porque afinal, um dos caminhões ficou no nosso antigo estoque. Mas porque nós inauguramos o nosso novo estoque aqui no sítio. A nossa primeira carga de livros foi descarregada aqui nesta manhã. E que Deus possa ser honrado e glorificado. E que este local, que servirá de estoque, em pouco tempo, possa ser preenchido nos seus quatro cantos do livro A Grande Controvérsia. Se você ainda não fez o seu pedido para participar do Impacto Alto Clamor, entre em contato conosco. Afinal, jamais se ouviu falar na história do Brasil de um livro, o grande conflito, estar custando R$ 7,90. É isso mesmo, você não ouviu errado. O livro A Grande Controvérsia está sendo vendido a R$ 7,90. Aqui está o nosso número de vendas. Se você ainda não fez o seu pedido, entre em contato conosco. Bom, eu vou retomar aqui o meu trabalho e vou deixar vocês apreciando algumas imagens que o Rafael vai largar aqui disponível. A Grande Controvérsia está sendo vendido. 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 Amém. Não desisti, Cristo vem logo, leve a aurora a te raiar, não desisti, Cristo vem logo, não desisti, Ele virá. Neste mundo eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve e fim dar, minha fé em Deus, sim está bem firmada, Jesus logo vai regressar, não desisti, Cristo vem logo, prega a aurora a te raiar, não desisti, Cristo vem logo, não desisti, Ele virá. Amém.